Ok, ok! Boa noite, São Paulo! Cadê a hora certa, seu Jorginho? A imagem aqui, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil! Eu tô aqui com o meu companheiro, Nelson Rubens. A Flávia tá uma licença aí, ela vai voltar semana que vem, fica tranquilo de carne e osso. Ok, ok! Lá vem a bomba, agora 21 horas 31 minutos. Vem bomba, bomba! Raul Gil! A bomba da noite. A briga do Raul Gil com a Maísa, o que realmente o Raul Gil falou, o que foi que a Maísa respondeu. O Raul Gil vai abrir um jogo exclusivo, o próprio Raul Gil, hein? Numa entrevista exclusiva daqui a pouco aqui no TV Fama, contando tudo. Veja também! Henrique Castelli, que foi no Teleton, chamou, convidou a Rebeca Bravanel para jantar. Ok, ok! Agora aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama, Pablo Vittar explica por que não quer mais ficar com o fã. Bonitão que ficou pelado no amor e sexo, conta para o TV Fama como foi tirar a roupa na frente de Fernanda Lima. Sozinha desde o fim do namoro com Casa Grande, Baby do Brasil aguarda a mensagem do céu para escolher o novo namorado. Quinta-feira, 22 de novembro, o TV Fama está entrando no ar. Ok, TV Fama ao vivo! Daqui a pouco com Raul Gil! E essa confusão toda envolvendo Raul Gil e a Maísa, imperdível! E agora o giro dos famosos, Bianca Bim fica de fora da próxima novela do Volsir Carrasco, hein? O que será que aconteceu? Veja também, uma cantora famosa, ela aparece escoltada agora, só com segurança, com metralhadora. A cantora Kylie Minogue se apresentou em Colônia, na Alemanha, ela levou a turnê dela para lá. Mas o que chamou a atenção da mídia internacional foram 20 seguranças usando submetralhadoras que estavam para fazer a segurança junto com agentes locais. Isto porque ela recebeu uma ameaça de morte pela internet. De acordo com os jornais locais, a artista teria sido ameaçada por um belga. Tudo rolou bem no show, mas o esquema de segurança vai ser mantido para outras apresentações de Kylie. A direção da TV Globo achou por bem tirar Bianca Bim do elenco da novela Dias Felizes, próxima novela das nove. É que a atriz é a atual namorada de Sérgio Guizé, que também está na produção, assim como Natália Dill, ex do ator. No lugar de Bianca entrará Ágata Moreira, que vai viver a primeira vilã em pleno horário nobre. Nos bastidores há duas versões para a mudança. Uma indica que seria para evitar um possível mal-estar entre Bianca e Natália. Outra hipótese é que Bianca teria pedido para gravar apenas duas vezes por semana, o que seria pouco para uma personagem tão importante. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Funciona assim, em um dos quadros do programa, empreendedores vão apresentar suas propostas para Fabrício. É ele quem vai decidir em qual projeto investir. O valor pode chegar a 10 milhões de reais. O programa também é a opção para quem gosta de música boa. Na estreia, Fabrício recebe o cantor sertanejo Zé Felipe. Fabrício ainda não escolheu sua assistente de palco. Um concurso com três jurados vai definir a sortuda. Todas elas são muito bonitas, está bem representado qualquer uma delas que ficar. Fabrício Marques te espera hoje, aqui na RedeTV. Ok, 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 bomba! Afinal, o Pabllo Vittar está namorando um fã ou ele não quer relação com um fã fora do palco. Você vai ver. E o Pabllo Vittar beijando o Pedro Bial na boca. E o Pabllo Vittar está namorando um fã. O Pabllo revelou que recebe muito xaveco. Eu recebo muitas mensagens de gente famosa, cantores, anônimos também, que falam que tem curiosidade. Isso é normal, mas muita gente me procura de menina. Algumas mulheres já deram em cima também. Mas a forma que reagem é muito engraçada. Vamos sair? Vamos! Ué, mas cadê? Por que você não está montada? Meu amor, aquilo é meu trabalho! Pabllo causa por onde passa. Esta semana, ela bateu um papo com o Pedro Bial no programa que ele apresenta. A cantora revelou que já cantou pensando em um ex-a-fé. Olha, tem músicas que eu canto já pensando na pessoa certa. É direcionada assim. Uma vez aconteceu um babado, eu amo. Foi logo assim quando eu tinha feito open bat, tinha lançado o clipe, aí todo mundo estava ouvindo. E eu, ai, que massa todo mundo ouvindo minha música. Aí eu fui fazer um show lá na minha cidade. E o Dito Cujo, que eu escrevi em Uberlândia, em Uberlândia. E o Dito Cujo, para quem eu escrevi essa música... Estava lá. Estava no show e eu cantando, DJ, tá com sonho, não, 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 não. Eu não sei desfazar. E ele, para não dar bandeira, falou, eu? Assim? Ué, segundo ela, saiu de fininho depois dessa. Saiu de fininho com as amigas dele, porque ele sabia que era pra ele. A cantora disse que no início da carreira perdi o fôlego no palco, mas agora, mais preparada, isso não acontece. Se você pegar alguns vídeos meus antigos, eu falo... Mas é porque eu não tinha realmente esse preparo. Hoje em dia, eu preparo não só a minha voz, mas eu tenho um cuidado especial com a minha alimentação, com o meu corpo. Tá malhando? Sim, malham. Todo dia? Ai, você não catou que meu bumbum tá empinadíssimo. A artista surpreendeu ao revelar que não queria ser Zé Quinn. Ela tomou gosto pela arte depois de conhecer o programa americano RuPaul's Drag Race, que promove uma competição entre drags. Quando eu assisti a RuPaul's Drag Race, que eu vi que tinham drag queens, que cantavam, que eram modelos, que atuavam em outros segmentos, eu falei, cara, eu posso ser uma drag queen também, eu não preciso bater o cabelo igual as minhas amigas. Pabllo estava em busca da fama, por isso tentou entrar em vários realities. Sabe o que você tentou se candidatar ao The Voice? Menino, The Voice, Big Brother, o que mais? Esquenta. Me ajuda aí, desprograma. Pretendentes, atenção. Pabllo garantiu que não fica mais com fãs. Ela pegou o trauma da experiência. Eu não fico mais com fãs, gente. Desculpa, fãs. Não fico. Uma vez eu fiquei com o meu fã, ele lá, a gente se beija nele. E aí, qual é o próximo single? Eu, oi? Não, amor, ele para. Perguntando de montação, perguntando de clipe, aí não dá. Amo meus fãs, mas... Apesar de não estar namorando, Pabllo disse que está apaixonada. O felizardo ela conheceu há poucos dias depois de se apresentar em um show. Eles trocaram telefone, mas por hora não passou disso. Eu até falei para minhas amigas, eu falei assim, gente, acho que eu estou apaixonada, olha. Mas eu nem beijei. O pretendente até mandou uma indireta para Pabllo via WhatsApp. A indireta veio por meio da letra de uma música. Pelo que eu entendi, ele queria o meu corpo seduzente total de prazer. Pabllo estava esperançosa que rolasse algo depois da entrevista. Hoje, se passa, saindo daqui, rola. Vamos ver o que é que vai dar. Cortam por mim, Brasil! E aí, gente, será que rolou? Ok, ok, TV Fuma ao vivo. Agora, 21h58, daqui a pouco, Raul Gil! É você, Raul! Hoje, no Paredão do TV Fama. Veja agora, a Eliana, ela foi no talk show da Tata Werneck. Lady La... Lady Light, né? Como é que é? Lady Night. Lady Night. Quem vai lá tem que beijar a Tata Werneck na boca. Será que a Eliana beijou também? A participação de Eliana no programa de Tata Werneck pra um canal a cabo deu o que falar. A loira falou sobre masturbação, mas de uma forma bem inusitada. Você está em casa sozinha, mas o domingo não está legal. Você toca a campainha e se auto-acorda? Sempre. Tem esse hábito? Tem, é pra relaxar. Há uma quinta-feira à noite? Eu vou de campainha. Eu acho que a mulher precisa se conhecer real. A gente precisa se tocar. E não tem que ter vergonha disso, não. Eliana ainda brincou com o Tata simulando um comportamento sadomasoquista. Tata retribuiu com um selinho na apresentadora. Mas é quatro? De quatro? É na cara? É na cara? Eu estou usando o olho ainda esse ano, hein? Foi leve, vai. Não, vai. Peraí, rapidinho. Pensa naquela situação. Eu não posso te dar um estalinho? Vamos ver. Tá. Dias antes, o TV Fama encontrou com a loira durante uma premiação em uma versão bem diferente desta mulher moderninha. Essa foi a primeira vez que Eliana foi aos meus prêmios NIC. Na verdade, como madrinha do Teleton, ela foi receber uma homenagem. E sabe das mãos de quem a apresentadora recebeu? Cláudia Leite. Logo depois, Eliana conversou com a gente. Como é que vocês estão se sentindo neste prêmio de só crianças? Ai, Eliana. Gente, eu estou amando. É a sua cara, meu amor. Nossa. Você está babando. Não. É muito seu também. Ainda é. Não, olha só. Na verdade, as mães são. As crianças acompanham mais por causa das mães, né? Hoje eu trabalho para a família, né? Antes trabalhava só para as crianças, mas foi tão gostoso ter podido pisar nesse palco, ter ouvido os gritinhos das crianças. Me deu uma certa saudade. Foi nostálgico ter pisado nesse palco hoje. Foi muito especial. E por falar em crianças, Arthur e Manuela enchem nossos olhos, né Eliana? Eu estou mãezona, né gente? Então assim, não tem como. Mãe de dois. Eu amo criança, eu fico babando, né? Neles em casa. Quando eu estou em casa, eu babo na Manuela. Quando o Arthur chega, eu babo nos dois. E sabe que tem uma coisa que eu não tinha essa experiência, né? Ver dois irmãos se abraçando, se beijando. É uma das coisas mais deliciosas para uma mãe. Você vê a união de dois filhos, é lindo. E que continue assim por muitos e muitos anos. Fala uma coisa, você conseguiu ganhar o seu bolo, alguém da produção foi à padaria e pegou o seu bolo. Eu adorei aquilo. Eu achei tão engraçado, porque no final das contas, eu estava me sentindo, falei, gente, vou aproveitar como se fosse meu aniversário de fato. Porque era a gravação do aniversário. E sempre, claro, que a produção prepara uma surpresa, eu não sabia qual. Mas a gente sempre vai assim, acho que não vai ter nada. E sempre tem, eu sei que sempre tem. Aí nesse dia eu falei, eu vou aproveitar muito. Gente, eu estou avisando, eu quero surpresa. E tinha um vídeo lindíssimo, eles trouxeram o Chiquinho. Fizeram uma menininha como se fosse eu, contando a minha trajetória. Fiquei super emocionada, foi lindo. Gravaram no domingo e a gente colocou, foi exibido na terça-feira. Foi tudo super planejado, escondido. Porque se gravam durante a semana e eu estou na TV, Eu fico sabendo de tudo. Aí eles escolheram gravar no domingo, que sabiam que eu estava em casa. Mas enfim. É aniversário, o que você vai fazer? Vou viajar, vou viajar. Viajar no aniversário com a família. E final de ano também, olha que música. Só ouvi dizer... Só ouvi dizer... Melinho, olha. Olha lá. Ó, que lindo! Antes de ir embora, Eliana, amamos a sua jaqueta. A minha jaqueta? Não, a gente está aqui não... Olha, gente, essa jaqueta aqui ainda não está paga. Quando tiver, eu posso dar pra fazer, tá? É sério. Agora se a moça, você vai ganhar 10. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Ok, e agora, 22 horas e 4 minutos, Juliana Paiva, que faz a maroca, né? Da novela O Tempo... Não, não para, né? Não, o negócio é o seguinte, ela vai ou não vai casar? Ela está ou não está namorando? Juliana Paiva prestigiou o lançamento para convidados do filme do Namorado. Não teria como não vir, né? Eu estou curiosíssima, a gente já falou bastante do filme. Além de ser o primeiro filme dele, eu acho que é totalmente diferente. Acho, não tenho certeza, é totalmente diferente do que ele está fazendo agora na novela com a gente. Então, acho que como ator, é um desafio maravilhoso. E uma ótima oportunidade de mostrar um outro lado do Nicolas que a gente ainda não viu, né? Então, eu estou bem curiosa, assim. Quero saber como é que vai ser. Ele não é amador. Não. Ele não é amador. Juliana e Nicolas ainda não namoravam quando o filme foi rodado. O filme foi há um ano atrás, né? Então, o processo do filme eu não participei, mas eu quero assistir como é que foi. Onde é que você conseguiu isso, Caio? Não consegui. Alguém resgatou isso aí da DPOB e agora está todo mundo comentando, bicho. Juntos na vida real, eles estão voltando as boas também na telinha, como Samuca e Marocas. Aceita se casar comigo? Agora o casal está retomando, né? Deve vir casamento por aí. Isso se a vilã da história deixar, né? Bom, gente, a menos que ela esteja grávida de gêmeos de dois pais diferentes, o que seria completamente impossível. Samuca, infelizmente, só tem uma explicação. Você foi enganado. A Betina não vai largar o osso até o final da novela. A Betina não se conforma, gente. É impressionante. Mas assim, a Cleo é uma querida. A gente se diverte. Os bastidores dessa novela, assim, são melhores possíveis. E é uma trama muito boa. Será que assim como na novela, o casal já pensa em formalizar o relacionamento na vida real? Na vida real também. Não, não, casal agora não. Calma aí. Ok, ok, veja. Lucas Lucco, surpreendendo, até amigo, hein? Ele gosta de transar em um lugar público e prefere assistir filme porno. Lucas Lucco participou do desafio do Eu Nunca, do canal de Matheus Mazzafera. Sem papas na língua, o artista respondeu as perguntas picantes dele. Pra começar, Lucas confessou que já transou com mais de uma pessoa no mesmo dia. Eu nunca transei com mais de uma pessoa no mesmo dia. Papai. Na infância, ele comprava revistas porno e vendia na escola. Eu era, tipo, o vendedor de revistas porno. Os moleques chegavam, Lucas, tem revista porno e tal, não sei o que, tem. Eu comprava 2,99, por 1,99, tava escrito na capa. Sabe aquelas vendas na capa? 1,99, eu pedia 5 reais. Mentira. Lucas também se divertia assistindo vídeos porno. O cantor, ousado, revelou que já fez sexo em local público. Ele apenas bebeu o líquido, confirmando que sim, mas não comentou. E eu nunca fiz sexo em um lugar público. E será que ele já beijou alguém do mesmo sexo? O cantor disse que sim. Leu um selinho no Debbie Brasil lá, não, ele vem dessa brinçada. Eu vi. O momento aconteceu há cerca de dois anos e foi filmado. A plateia vibrou com o beijo dos dois. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. A época, Sabrina Sato tinha dado o pontapé inicial no Instituto Sabrina Sato. Pra arrecadar dinheiro, foram leiloadas experiências. Entre elas, um beijo do cantor. Vai, o Brasil quer ver? Vai, o Brasil quer ver? Brasil! Brasil! Parou, leiloei o beijo do Rick Martin e foi um sucesso. E a gente vendeu super bem o beijo do Rick Martin. Matheus quis saber se Lucas já transou com alguém só pelo Belo Corpo. Eu nunca transei só pelo Belo Corpo. Já ama. Danado, moço, hein? Vai vendo, moleque! Vai vendo, vai vendo! Ok, ok, bomba! O cara bonitão ficou peladão na frente da Fernanda Lima no programa Amor e Sexo. Aqui no TV Fama, agora ele abre o jogo. TV Fama para maiores de 18 anos. E tu, Emine, a gente agora, a gente vai falar sobre sexo. Na realidade, a gente vai continuar esse assunto com este rapaz aqui, que ele é modelo e bailarino também, Felipe Cher, que ficou peladão pra Fernanda Lima no programa dela. Aos 34 anos, o modelo, ator e bailarino Felipe Cher mostrou toda a sua ousadia ao ficar peladão diante dos olhos da apresentadora Fernanda Lima. e da bancada de jurados do programa Amor e Sexo. Como foi que você foi parar ali na Fernanda Lima pra mostrar o Pepeu? É, se fosse um pouquinho mais tarde, dava pra mostrar, porque não tem nada de mais. Não! Não! E a Buzanfa, vamos usar esses nomes por conta do horário também? Na verdade, a gente já tinha feito algumas coisas lá, né, na emissora Pelado, só que com o corpo pintado. Só que aí eles, o mesmo diretor era do programa, e aí eles perguntaram se a sua toparia fazia. Aí eu falei, ó, como é que vai funcionar o esquema? Aí eles me explicaram mais ou menos, aí eu falei, ah, vamos lá, vamos ver qual é, né, e aí fui. Bom, e já que nem tudo na vida é de graça, o rapaz afirma que recebeu um gordo cachê pra ficar como veio ao mundo em pleno palco do programa. De graça eu não faria, até porque é meu trabalho, é minha arte, mas o cachê foi bem bacana. É por isso que você acertou? Sim, sim, acertou. Valores não pode falar. Ah, acho que não, né, mas foi um cachê bacana. Um cachê bacana. Agora, só tem pra pagar umas continhas, se você dá uma atrasada. Com o corpo sarado, o modelo também abriu o jogo e disse que Fernanda Lima chegou a regalar os olhos. Olho grande, meu bem! Como assim, Brasil? Te cuida, viu, Rodrigo Hilbert? Olha, não sei, ela regalou o olho, então eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Agora a gente quer saber, rolou o Cantadas depois de ficar peladão em cena? Muita, sim, muita de todos os tipos de homem e de mulher. E aí quando eu saí de casa, a primeira coisa que aconteceu foi uma vizinha, minha uma senhora, gente. Ela falou assim, nossa, mas é grande, hein? A mala é grande, viu? A mala é grande. A atual temporada do programa de Fernanda Lima vem sendo alvo constante de ataques nas redes sociais. Revoltada, Fernanda chegou a mandar um seguidor assistir o reality A Fazenda 10, comandado por Marcos Mion, que tem vencido o amor e sexo na audiência. Sobre o caso, Felipe Scher fala se recebeu ataques de pessoas que vêm detonando a atração depois de ter ficado peladão ao lado de Fernanda Lima. Tiveram algumas críticas, tipo assim, das pessoas falando assim, ah, por que você fez isso? Você não tinha necessidade de se expor a esse ridículo. Com participações em outros programas globais, como o Tá No Ar e até na supersérie O Rebu, Felipe Scher deseja que novas portas se abram na emissora após a grande exposição. Mas ele faz um pedido para os diretores. O que eu espero que aconteça é que as pessoas não me vejam só como um curso. Porque eu estudei para ser bailarino, eu estudei para ser ator, eu falo quatro línguas. Ok, ok, a vida da Elza Soares, a mulher do Garrincha, grande cantora brasileira, deu um livro. E o autor da obra, Zeca Camargo, que vai revelar agora o que você não sabe. Depois de ter lançado sua biografia autorizada no Rio de Janeiro, desta vez, Elza Soares lançou seu livro aqui em São Paulo. Além da cantora, também esteve presente o jornalista Zeca Camargo, autor da obra. Simpáticos, os dois falaram com nossa equipe. Eu sou assim, eu insisto, a coisa tem que dar certo, entendeu? Eu acho que desistir é covardia. Salve pessoal do TV Fama, hoje uma noite muito especial aqui em São Paulo. Lançamento do livro é da cantora Elza Soares, escrita pelo jornalista Zeca Camargo. Bom, para mim é um motivo de muito orgulho, né? Porque eu estou ao lado aqui de dois ícones, um da música e outro do jornalismo brasileiro. Um momento que não deve caber no coração, né Elza? Não cabe, o Zeca não cabe aqui. Hein? É muita generosidade dessa mulher. O Zeca é tudo isso de bom, entendeu? Eu acabei de falar que ele é aquele ser humano que todo mundo precisa conhecer. Moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer o que se cabe Zeca Camargo contou como foi a iniciativa pra escrever a vida e Elza Soares falou a parte que mais chamou a atenção. Zeca, você teve a oportunidade na sua carreira de entrevistar a Elza Soares. Agora, isso, agora você completa 30 anos de carreira no jornalismo. Como que foi essa ideia de escrever a biografia da Elza? Convite, na verdade, muito lindo. Foi novamente uma generosidade. E eu achei que era só mais uma entrevista, né? Mais uma entrevista boa, tal. Viraram várias entrevistas, mais de 40 horas de gravação. Mas, sobretudo, uma vida maravilhosa pra contar. De várias coisas que você escreveu no livro, qual foi a parte que mais te tocou, que te chamou a atenção? Olha, essa mulher abre o coração. Não é que ela abre, ela rasga. Você vai achar um pedaço mais triste, os pedaços ali. Mas eu acho, pra mim, a parte mais linda é quando ela se declara uma mulher apaixonada. Não importa qual é a idade. É jovem, é mãe e tudo. Essa mulher é apaixonada. Antes de chegar ao sucesso, Elza revelou que mantinha o emprego em uma fábrica de sabão. Eu tava prestando atenção, que você tava falando pro público, Elza, que todo mundo pensa que a gente chega no sucesso, que é fácil, mas tem os seus percalços no meio do caminho. E você falou que, na música, pra você se consolidar até o estrelato, você também mantinha um trabalho paralelo numa fábrica de sabão, né? Tinha que manter, você não vai botar teu emprego fora, não sabendo. Aquilo que eu falei, cultura, cadê arte nesse país? Entendeu? Pode ser uma brincadeira. Porque aqui é arte e brincadeira. Cultura e brincadeira. E aí você tá lidando com uma coisa que não é sério, vai pra fábrica de sabão, vai pra fábrica de escova, vai trabalhar. E você sempre foi uma mulher, né, Elza, à frente do seu tempo, né? Muito, muito. Eu digo o seguinte, eu sei cozinhar bem, cozinho muito bem, sei lavar muito bem, a ideia é da sua mulher. Nesse momento, Elza já tá no ano 2032, mais ou menos. Como biógrafo, Zeca Camargo falou como se inspirou pra escrever a vida de Elza. E pra escrever essa biografia da Elza Soares, qual foi a sua grande inspiração? Cara, eu li muitas biografias e descobri que não tem um jeito só de escrever a história de alguém, ainda mais o dela. Logo de cara eu falei, nossa, vai ser muito difícil porque não é uma história linear. Acho que é uma história que vai e volta e faz muito balão. Eu deixei o pensamento dela solto. A gente chegava muito sem pauta, hoje vamos conversar do quê? E ela começava a conversar, eu segui o pensamento dela. E do Mané, quais são as maiores recordações, o que você tem de mais saudades dele? No momento que ele era uma criatura maravilhosa. O Mané foi uma criatura generosa, boa, sensível. O Mané era um cara simples. Ok, ok, Jean-Paul, o Cirilo, esse é um talento brilhante mesmo, viu? Contratado agora pela Record, ele vai trabalhar com a Xuxa, fazendo o quê? Jean-Paul Campos, ex-carrossel, acaba de estrear na TV Record. Ele apresenta um quadro no programa Hoje em Dia, em que ajuda crianças a realizarem seus sonhos. O jovem também está no elenco do filme Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro, estrelado por Danilo Gentili e que estreia nas telonas dia 29 de novembro. Uma aluna essa semana teve um ataque no banheiro. E fizeram esse abaixo assinado, onde eles pedem que vocês venham aqui para matar a loira do banheiro. Jean, tá de casa nova, estreou na Record, o que você achou? Bom, tá sendo extremamente gratificante estar agora na Record, fazendo esse quadro no Hoje em Dia. Tá sendo um prazer enorme. Eu só tenho a agradecer. E esse visual todo estiloso, você se inspirou em quem? Eu gostei! Obrigado! Ah, eu acho que a gente tem que tentar um pouquinho de tudo, né? Eu gosto desse estilo um pouco mais street e tô investindo. Mas você se inspirou em alguma personalidade? Ou dos tempos atuais? Ou mais antiga? Não, eu tento me inspirar em algumas coisas. É que ele é muito ousado nessa área da moda, né? Mas o Jaden, eu acho que ele é sensacional, assim, tenta inspirar alguma coisa ou outra. O Jaden Smith, você tá falando? Ele é super polêmico, ele não deixa muito claro sobre a sexualidade dele. Fala, eu sou gay, depois ele fala, não sou, bissexual. O que você acha dessa polêmica toda em torno da sexualidade dele? Bom, eu acho que isso é mais um conflito dele, né? Eu acho que ele não tem que ficar expondo tanto a sexualidade dele assim. Deve ser um pouco chato, né? O pessoal perguntar isso toda hora, mas faz parte, né? Jaden é um ator americano, filho do cantor e o Smith. Recentemente, ele disse durante a apresentação de um festival de música que estava namorando o rapper Tyler, The Creator. O suposto namorado negou o romance, mas Jaden reforçou a declaração nas redes sociais com o post traduzido para o português. Sim, contei pra todo mundo, não pode negar agora. Jaden, é verdade que você vai participar do Dança em Brasil? Bom, eu ainda não tenho certeza de nada. Eu acho que seria um prazer enorme também estar no programa daquela qualidade com a apresentadora Xuxa ainda, né? Eu ia ficar extremamente feliz, mas ainda não tem nada certo, não. Mas você dança bem? Você acha que você ia mandar bem lá? Bom, eu participei do Dança se Puder no SBT e, olha, eu consegui me arriscar em algumas áreas que eu sou o melhor. A parte do hip hop eu consegui um pouquinho, mas aí veio o Rick Martin e já me deu uma dificultada. Então, só dançar é mais ou menos. Como dançarino, você é um ótimo ator. Com certeza, com certeza. Ok, ok, boa sorte pra você, esse carotão, João Paulo, João Paulo. Veja agora, a atriz que foi agredida pelo marido, atriz global. Agredida pelo marido, ela desabafa. Por que que ela fez a gravação? Ela era agredida antes? O que que está acontecendo? O que vai acontecer com o agressor, o marido? Viver a violência dentro de uma casa que eu pensava que era o meu lar, pra mim foi brutal. Levar tapa na cara, ser machucada. Tenho medo por mim, muito medo. É muito triste a gente falar disso, é muito triste a gente viver isso. Eu tinha que me proteger. A atriz Cristiane Machado, que ficou conhecida por inspirar a abertura da novela Passione em 2010 e atuou em Negócio da China em 2008, voltou a ganhar destaque em todo o país ao protagonizar vídeos de seu próprio drama pessoal, sendo agredida pelo marido, Sérgio Thompson Flores. Você sentiu medo, chegou a sentir medo de morrer em algum momento? Falou assim, nossa, acho que agora não saio mais dessa. Quando ele me jogou nesse sofá aqui e pegou um objeto pontiagudo e apontou pra minha cara e falou com muito ódio, eu olhava pra cara dele, eu não enxergava aquele homem que eu me casei e falou que ia me matar, que nunca mais eu ia discordar dele, que ele ia me matar e apontando pro meu rosto. E depois de ele ter me dado uma grande surra no meu ouvido, que hoje eu estou com o tímpano perfurado. Cristiane decidiu instalar câmeras escondidas em pontos estratégicos de sua casa para registrar as agressões que sofria. Eu tinha medo de morrer, então eu queria deixar registrado. No dia 31 de agosto, que nós tivemos essa briga que ele fez a tentativa de feminicídio. Cristiane precisou ter paciência para registrar as agressões. Quantos dias foram? Eu instalei essas câmeras logo após a ameaça do Sérgio em relação à minha mãe e ao meu pai e a mim, que me matava com uma faca no pescoço e disse que matava a minha mãe, a mim e o meu pai se eu fizesse qualquer coisa contra ele. Então, em junho, mais ou menos, final de junho, início de julho, mais ou menos, eu instalei essas câmeras. Meses antes de oficializar o casamento do religioso, Cristiane já havia denunciado o marido por violência doméstica. Mas, diante de desculpas e promessas, decidiu dar uma nova chance à relação. Eu lutei muito para que a gente desse certo e continuasse. Apostei que ele iria mudar. No final de agosto, Cristiane fez uma nova denúncia contra o marido na delegacia da mulher. Mas, Sérgio, parece não ter se intimidado com a medida cautelar pedida pelo advogado de Cristiane, doutor Silvio Guerra. Diante das agressões em série que ele praticou em face a ela, foram mais de seis, foi decretada uma medida protetiva, a qual ele quebrou. Quebrou adentrando aqui a casa e fazendo contatos com ela, onde estava proibido de qualquer contato, em qualquer rede social, via telefone, e, sobretudo, a presença, principalmente, de 300 metros de distância, que é o que foi decretado. E, ainda, também, o afastamento do lar, né, decretado pela juíza. Ele desrespeitou tudo isso, invadiu aqui a casa, onde eles residiam, né. Então, eu requeri a prisão preventiva dele, a juíza. Ela acolheu o meu requerimento, decretou a prisão preventiva dele, onde, hoje, ele é um foragido da polícia e da justiça. Segundo o doutor Silvio Guerra, as tentativas de contato por parte de Sérgio continuaram no mês seguinte à denúncia. E Cristiane conta como mudou sua rotina para tentar proteger a si e aos seus. Eu tenho medo hoje, muito medo, de andar na rua sozinha. Eu tenho medo dos costumes que ele sabe que eu tinha, meus hábitos. Tenho medo pelo meu pai, tenho medo pela minha mãe. Meu pai é deficiente visual, minha mãe é deficiente física, então, eu cuido dos dois. Tenho medo por eles, tenho medo por mim, muito medo. Eu só quero que isso um dia passe. Nós já ajuizamos na Sexta Vara de Família aqui do Tribunal do Rio de Janeiro uma ação de divórcio litigioso, já está entregue ao juiz da Sexta Vara de Família e estaremos propondo agora uma ação por danos morais, por todo o sofrimento, angústia, dor e toda essa situação vexaminosa que ela está passando. Eu tinha que denunciar. Eu só quero que isso um dia passe, que eu consiga virar essa página. Ok, ok, apresentador da Record TV, você, Reinaldo Gotino. Reinaldo, o que você fez? Você pisou na bola? Você machucou jogando futebol? Reinaldo Gotino revelou no Balanço Geral que estava com problemas de saúde e precisou fazer uma ressonância magnética. Encontramos o apresentador em um evento em São Paulo e procuramos saber o real motivo de seu problema. Me diga uma coisa, o que está acontecendo? Você precisou fazer uns exames médicos, está com problema no ombro, hein? Eu jogo bola de sábado com os amigos, eu jogo lá no Palmeiras e sou goleiro, acabei caindo em cima do ombro, fiz a ressonância, vou ter que ficar um tempinho parado aí, mas não é nada grave. E aí eu falei, você está esperta, está atenta, e eu falei para a Fabiola que a gente tem realmente que se cuidar e falei, Fabiola, você não está fazendo os exames? Porque a Fabiola não cuida muito da saúde, tem que cuidar para que a gente fique aí mais tempo. Mas não é nada tão grave não, pelo amor de Deus, tem que se cuidar. Não, não, tenho que ficar de molho um tempinho sem jogar porque estou acima do peso. Aí vai jogar bola, goleiro cai em cima do braço, machuca. Não ficamos preocupados, será que Gotinho não tem? Não, não, está tranquilo. O meu amor das pessoas conseguiu. Não, eu entendo, claro, eu gosto muito desse carinho, inclusive, mas eu acho que tem que dar uma paradinha, tem que perder um pouquinho de peso, ficar legal e aí volta a jogar. Que bom, meu amor, muito obrigada, tá gato? Obrigado, obrigado. Ok, ok. Agora, será que o Silvio Santos realmente vai ganhar o novo Genro? Henrique Castelli, intima a Rebeca Bravanel, que é levada para jantar. Filha de Silvio Santos, Rebeca Bravanel foi entrevistada por Caio Fischer e falou sobre o episódio em que passou uma cantada em um dos participantes do Roda Roda e também sobre a polêmica envolvendo Silvio e Cláudia Leite. Vamos começar mostrando esse vídeo aí, ó, do Roda Roda. Rebeca, que comanda o programa, surpreendeu a todos ao passar uma cantada em um dos consultores que estava participando da atração. Adriano, uma letra por 500 reais. S. S. De quem sabe seu futuro sogro, Silvio. Você queria pegar o participante? Olha, eu não queria, eu estava brincando. Ele estava solteira, eu estou solteira, ele estava solteira, eu fiz uma brincadeira e aí acabou finalizando, mas nada demais. Já sobre esse vídeo de Silvio Santos... Silvio, não. Não, esse negócio de ficar, de eu ficar dando abraço, me excita e eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria, de alegria, euforia, excitação. Não, não é euforia, não, é excitação mesmo. Você se sentiu constrangida como a Cláudia Leite, como mulher ou como filha, ou você encarou como mais uma brincadeira do teu pai? Ai, foi tanta polêmica que eu não queria, sabe, assim? Enfim, acho que é melhor não comentar, sabe quando já foi tanta poeira, não levantar mais a poeira, já foi tanta polêmica. Então, cada um no seu quadrado. Porque nós vivemos em um país que hoje tudo é um barril de pólvora. Sim, está tudo muito controverso, as pessoas brigando na rede social. Eu acho que eu não gosto disso, é por isso que até nem tenho muita rede social, porque é muita briga, o mundo já está tão violento. É muita discussão, é muita briga. Eles fizeram o movimento. Sim. Eu imagino que seu pai não deve ver rede social, ou vocês conversaram com ele. Não, eu não sei, eu não vi ele desde que aconteceu, mas não sei, eu acho que ele está acostumado, né? É que eu acho que durante, tipo, não existia tantas redes sociais alguns anos atrás, como é hoje. Então, mas acho que ele deve estar acostumado. Com tantos anos de TV, tirou de letra. Sim. Eu não sei, eu não falei com ele, não. Nem na hora você... Não, na hora, porque lá, ao vivo, não. Pega ou não pega? Ai, meu Deus. Vai ficar para o próximo capítulo. Você sabe que eu estou falando do Henrique Castelli. Porque teve o clima lá no Teleton, né? Teve. Lindo, lindo, lindo. Eu sei, ele é lindo mesmo. Mas ele mandou um vídeo para você. Sério? Quer ver? Não, mentira, vai. E quem diria, hein, dona Rebeca? Olha o destino colocando a gente junto de novo. A sua irmã, Patrícia Abravanel, Nostradamus com seus poderes aí, extraterrestres, holísticos, de mãe de Ná, parece que estava já adivinhando que a gente iria se encontrar e tão logo, né? Mas sempre pela televisão. Será que isso é um, sei lá, um sinal para o próximo programa? Será que a gente vai se encontrar no programa da Cris Flores, o Fábio que é de casamentos? Que a gente já está virando forte candidato. Eu acho que depois de tudo isso, pelo menos amigos a gente pode ser, né? A gente merece ser, sair para comer alguma coisa, beber alguma coisa. No mínimo, a gente se divertir com essas coincidências, né? Agora, eu que te pergunto. Você pega ou não pega esse convite? Já está na sua mão. Beijo. É, muito gente boa, Henrique. Adorei ele, adorei conhecer ele. Lógico, podemos ser amigos. Será que teremos um romance em breve de Henrique Castelli e Rebeca Abravanel? Eu estou brincando, gente. Eu não estou brincando. Pode ser dois casamentos em um dia. É ruim! Nossa! Olha isso! Então eu também não estou brincando. Foi um gringo com os olhos azuis. Opa! Não, gente. Vamos ver, vamos ver se combina. Azul! Ok, ok. Agora a bomba da noite no TV Fama Exclusivo. O dia inteiro foi o assunto, primeiro lugar no Twitter. Raul Gil e a Maísa. Qual foi o problema entre os dois? Mal entendido lá no Teleton. Houve um desdobramento ou não? Raul Gil agora. É você, Raul? A entrevista com a Andréia Corazza. O encontro de titãs. De um lado, Raul Gil. De outro, nosso apresentador, Nelson Rubens. Nelson, faz uma pergunta para ele. Aproveito, tudo bom? Tudo bem e você? Eu estou bem. Aproveito. Alergia, meu. Ela é a mais abraçadinha pelos artistas, a Andréia Corazza. Além de ser bonita, ela é simpática. O sorrindo da rede. Nossa, quis levá-la para casa. Eduardo quer levar até minha mãe, meu. Eu tinha muita vontade de pegar, agora eu perdi um pouco. Perdi nada. Olha isso. Olha, olha. Olha só quem vem lá no fundo. Olha o pô. Olha o pô. Isso da televisão brasileira. A minha mãe ligava para esse, esse me botou no ar. E por falar nisso, aproveitamos a presença de Raul Gil na Rede TV para bater um papo e esclarecer alguns assuntos. Como, por exemplo, a polêmica envolvendo Cláudia Leite e Silvio Santos. Esse negócio de ficar, de eu ficar dando abraço, me excita e eu não gosto de ficar excitado. Muito tempo de televisão e você tem um jeito muito bacana de se comunicar. E você também é extremamente brincalhão. O que eu quero aproveitar de você? Você é muito amigo de Silvio. E vocês têm o mesmo estilo no brincar, no conversar com as pessoas. Você estava presente na hora da história da Claudinha. Você achou que ele foi indelicado? Não, eu não estava. Não? Não está presente. Você achou que foi? Não, o Silvio Santos é o seguinte. Porque vocês são tão parecidos. Mas ele é muito brincalhão, Silvio Santos. E ele deu uma azada aqui lá, ao vivo. Porque se fosse gravada, o Silvio, olha, não pegou mal, vou cortar. E a Claudinha é uma pessoa inteligente. E o marido dela, o Pedreira, que é meu grande amigo, também inteligente. Isso deixaram para lá. Agora, eu acho que meu marido tem uma razão para ficar chateado. Evidentemente que não foi tanto o que ele fez do que os outros cabuzinando no ouvido. Ô, Claudinha, o cara falou isso, eu tenho que processar ele. Mas a Claudinha nem se tocou. Deixou numa boa, porque ela é inteligente mesmo. E o marido dela, o Pedreira. Agora, o Silvio foi infeliz. Ele quis fazer uma brincadeira. Mas ele é brincalhão, assim. Você vê o programa dele, fala da Lívia, fala da outra. Mas é brincalhão, brincadeira dele. Ele é ele, é aquele ser humano. Por isso ele é o Silvio Santos. Eu não estou falando aqui para puxar o saco dele, não. Porque eu assisto o Silvio. E eu me espelhei no Silvio Santos. Eu me espelhei no Silvio Santos desde que eu comecei a fazer televisão. O Silvio não vai durar 110 anos, gente. Ninguém vai substituir o Silvio, não. Então, uma loirinha bonita. Mas como é uma loirinha, agora não. Agora já não é mais uma loirinha bonita. Agora é uma mulher provocante, sensual. Agora é outra coisa. Você acha que a televisão está com muito mimimi? Você entende? Sabe aquela coisa? O que é mimimi? Você não pode fazer quase mais nada, que tudo vira polêmica. Não, não, não. Eu acho que a televisão está solta. Todo mundo fazendo... É claro que não se pode falar mais nada, né? Isso. Eu era showman. Hoje eles falam stand-up. Eu fiquei 30 anos fazendo showman. Hoje está cheio, só que você não podia falar besteira. Você não podia falar bunda num show que o cara do clube já... Ô, peraí, aqui você não vai falar isso, não. Agora, hoje, os stand-up, os stand-up, eles abrem falando palavrões e palavrões e palavrões. O povo gosta, eles continuam. Mas a televisão, hoje eu acho que isso aconteceu uma coisa com a televisão. Eles esqueceram de fazer televisão como eu faço, como o Silvio Santos faz. Eu não vou citar nomes aqui. É desgraça ali, é desgraça aqui. É a mulher que não tem as duas pernas e tem seis filhos e fica na cozinha de muleta fazendo comida. É o marido que abandonou a mulher com oito filhos e as crianças estão morrendo em pobre. Aí a mulher vira a panela e tem cinco, seis grãozinhos de feijão. Eu não sei por que mexer com tanta miséria do povo. E o pior é que não resolve nada. Não resolve nada. Você entendeu? Entendi. Isso tá cheio de programa. Mas o apresentador, o produtor, não tem culpa. Porque esses programas estão dando audiência. Como foi o seu encontro com Maisinha? Independente do que aconteceu? Maisa? É. Mas aonde? No SBT. No Teleton. Porque você ficou lá, acho que pouco tempo, não foi? Não, não, não. O Teleton, eu não sei o que aconteceu. Pra começar, o Teleton é uma maravilha. Só que eu não sei o que aconteceu comigo. Talvez seja porque eu entrei, eu quando entro no Teleton, o Teleton é muito, é meio assim, você tem que ler, 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 como é que chama? Telepronta? É, 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 é meio quadradinho, né? Tá. E quando eu entro, eu bagunço. Eu sou que nem o Jair Rodrigues. E eles não gostam do Teleton, eles gostam do Teleton, eles gostam do que você faz tudo o que eles pedem. É, e eu não leio aqui, como é que chama o Teleton, eu não leio. Então eu vou na minha. Aí, de repente, não sei se foi por isso, eu falei assim, alô meu amigo Jair Messias Bolsonaro, parabéns você, agora nosso futuro presidente, parabéns pelo seu, sua, pela eleição, pela sua, por ter vencido. Falei umas coisas, eu nem lembro mais. Só sei que eu falei, graças a Deus agora você vai poder ajudar mais as entidades. Agora você passe um pouco dessa luz pro nosso ACTE. Qual que é o valor do chefe? Talvez seja por isso. Só quando eu tava falando, a Maisa entrou. Não, 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 mas ligado, não, mas o telespectador se ajustou. Me veio falando aquelas coisas todas e a Maisa me interrompeu. Quando falaram no ouvido dela. Exatamente. Não, exatamente. Falaram, no ouvido dela, ela me interrompeu. Aí a coitadinha passou a ser a bandida do filme, coitada. E não tem nada a ver, ela é maravilhosa. Aí levantaram uma placa dizendo, despede o Raul Gil. Eu falei, ué, nem entrei, já estão me despedindo? Então, vou embora. Peguei e saí com uma pessoa que deu um cheque, fui embora. E aí, fui embora. Quando foi de noite, o Silvio Santos abriu o programa, a parte dele, com uma foto do Bolsonaro, falando com o Bolsonaro, falaram um monte com ele. E por que que expulsaram ele, não expulsaram ele? Por que que não expulsaram ele? Talvez seja, também não sei. Seu contrato vai até quando? Eu não tenho contrato vai até quando. Eu posso... Nós temos um contrato que... Não tem fim. Não tem... Não, não tem e tem. Se daqui a 30... Se daqui a 30 dias eu vou parar o teu programa, você vai sair, eu tenho que assinar uma rescisão. Se eu falar para a SPT, olha, daqui a 30 dias eu estou parando, não vou mais fazer programa. Opa, é 30 dias só. Ok, ok, Raul Gil. Agora você vai ver. E a Baby do Brasil, que era a Baby Consuelo, Baby do Brasil, ela está aguardando uma mensagem do céu. Ou ela que namorou um casa grande, para ter um novo namorado. Baby do Brasil se emocionou ao prestigiar o musical sobre os anos 70. Eu tenho um certo amor especial por isso, por esse espetáculo, que eu fui chamada para fazer, para protagonizar desde o início. E diante de todos os contratos que eu tinha, eu não conseguia fazer a temporada de oito meses. Foi um chororô eu com o Fred, mas assim, nós tivemos, até o último minuto tentamos. E eu vi hoje aqui, assim, chorei várias vezes na hora da menina dança, das músicas que teve a homenagem dos novos baianos. Um dos compromissos que impediram Baby de estrelar o musical é o seu mais novo show. Além da palinha exclusiva ao TV Fama, a cantora entregou detalhes do espetáculo, que estreia essa semana. É música extravagante, ele abre com o Vivaldi, o Summer, a parte do Summer, são as quatro estações de Vivaldi. As guitarras entram maravilhosamente, aquilo vira uma coisa meio entre o rock e o que que é isso. E de repente eu entro cantando a abertura do masculino e feminino, que é... E vira assim, ser uma mulher masculina, não fere o meu lado feminino, porque pra parir seis meninos... Eu tive que ser muito masculino e feminino. A plateia fica louca na hora, porque isso é uma extravagância já. For the best... E eles abrem vozes maravilhosas. Depois nós entramos em... When the night has come... Stand by me... E de repente eu entro cantando o Conceição, do Calvi Peixoto. Tsss, 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 tsss... Conceição, ah, eu me lembro muito bem... E de repente as guitarras já fazem... Tentro, pá, tsss, tsss... Eles entram quase que um jazz assim, mais aberto, e volta pro bolero. Eu canto uma música do Lupicine Rodrigues. O cabaré se inflama quando ela dança sozinha. E aí, temos a grande novidade. Eu escolho uma pessoa super extravagante. E meu sangue lativo... Pra ser o meu convidado super especial, que é Ney Mato Grosso. É a primeira vez que a gente vai estar num palco juntos. Considero isso um momento histórico, maravilhoso, de duas pessoas super extravagantes. Além de cantar, ela dirige o show e não dispensa outra possibilidade profissional, explorando o seu visual. Seu cabelo roxo é maravilhoso, marca registrada já. Você já recebeu proposta de alguma marca pra assumir a marca ali? Olha, tenho maior vontade de fazer isso. Eu tenho pensado muito nisso há um tempo atrás, há bastante tempo isso aconteceu. E eu costumo brincar que a minha voz continua mesmo. Mas os meus cabelos, violeta. Eu acho muito legal, principalmente porque hoje já se aceita, né? Então tem cores incríveis. Eu fico às vezes com vontade de brincar de várias cores, exatamente pra poder incentivar o público. E é um sucesso, né? Esbanjando boa forma aos mais de 60 anos de idade, a cantora continua solteira. Mas é alvo constante de pretendentes. Agora, baby, você é muito gata, está muito linda. Como é que é o assédio em cima de você? Recebe muito pedido de namoro, desde, né? Você teve um relacionamento com o Casa Grande, terminou? Você teve algum namorado depois dele? Não, não tive nenhum namorado depois dele. O Casa Grande foi o primeiro namorado depois de muito tempo. E eu tenho esse lado pastora, popstora, rockstora, punkstora. E eu tenho, eu me seguro bastante, uma área que é muito legal, mas eu sou um pouco radical em questão de namoro por mim mesmo, né? E foi muito bacana. Meu querido amigo, a gente decidiu, inclusive, parar porque a gente não conseguia juntar as agendas. E eu, quando caso, gosto de casar de verdade. Acho que casamento é casar junto e viaja pra lá, viaja pra cá. Quando eu vi que nós íamos sofrer com isso, eu não posso sofrer, eu só gosto de felicidade, alegria, de dançar, de pular, de brincar. E há muito assédio. Meu filho que estava aqui até saiu aqui, que ele fica meio ciumentinho. Existe assédio, sim, é legal quando a gente está bem e isso é mais comum, né? Mas, assim, eu recebo isso sempre dando uma olhada pra ver se tem algum sinal lá do céu que será que é e tal. Mas, acho gostoso, mas sou uma garota muito difícil. Porque chegou um tempo, já há muito tempo, uns 16 anos pra cá, eu fiquei muito seletiva. Porque está muito boa a onda que eu estou vivendo. Então, tipo, pra trocar essa onda, tem que estar tudo muito afinado, sabe? Então, é por aí, mais ou menos, que a banda está tocando, sabe? Ok, ok, agora a Daniela Albuquerque, você vai ver aqui na Rede TV, coladinho agora com TV Fama, sensacional! Bom programa, Daniela Albuquerque. Beijo agora, Daniela Albuquerque, um bom programa pra você. A gente volta amanhã, TV Fama, nove e meia da noite. Tchau, tchau, tchau.